Celso, passa aqui Celso, vamos orar a Deus e estaremos então logo em seguida cantando, louvando o nome do Senhor com hinos congregacionais Salto a todos com a paz do Senhor, oramos então nessa noite Maravilhoso Deus, mediante o papai a tua presença, estamos aqui para te adorar, te exaltar, te engrandecer papai querido Deus, abençoa papai a cada um que aqui se encontra a cada lá Senhor aqui representado, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que cada um precisa, necessita, almeja a cada um papai desse adolescente, papai que está aqui nessa noite que possa o Senhor Deus ser impactado, ó Senhor, para a tua glória, pelo teu poder, para a tua unção que venha Senhor cheio da tua graça, o teu poder, papai que somos o futuro do amanhã, ó Deus abençoa papai a cada um, ó Pai, que não venha sair da mesma maneira que entrou nesse lugar mas sim, papai querido Deus, cheio da tua graça, o teu poder, a tua unção o Senhor tem de liberdade aqui nessa noite, ó Espírito Santo de Deus que te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos pela bênção e pela vitória, ó Deus em nome do teu Filho amado Jesus, amém, Jesus quero estar assentado, por gentileza, nosso presbítero irmão Elias, por gentileza vamos louvar o nome do Senhor, cantando hinos congregacionais e você que tem o nosso cenário, a aba cristã, abra e vamos louvar a Deus saudar a todos os irmãos na Santa Paz do Senhor vamos louvar o Senhor com o hino de número 123 um, dois, três um dia Cristo voltará ao acender o prometeu do modo que subiu virá há de ver por rei Jesus o povo seu o povo seu o iméfici Jesus virá alegre o verá seu povo velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar os mensageiros do Senhor afirmam afirmam que Jesus virá o poder consolador as fiéis promessas nos revelará pois breve sim Jesus virá alegre o verá seu povo novo velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar o gozo sem comparação no dia do meu Salvador com amor com a multidão subiremos ao encontro do Senhor pois foi breve sim Jesus virá alegre o verá seu povo velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar bem-vindo bem-vindo sejas meu Senhor em tua gloriosa luz que nossa fé terá valor nós dizemos ora vem Senhor Jesus muito breve sim Jesus virá alegre o verá seu povo velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar na sequência cento e vinte e quadros cento e vinte e quadros . . . . . adorai o rei de universo terra e céus cantai o seu louvor Todo seno, grande mar submerso, nós é o dominador Todos juntos, oh, louvemos, grande salvador e redentor Todos, oh, louvemos, rege o dominador Adorai os anjos poderosos, vós que sua glória contemplais Vós bebemos, já vitoriosos, graças reivindem mais Todos juntos, oh, louvemos, grande salvador e redentor Todos, oh, louvemos, rege o dominador Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai Vós grandes, centros e milhares, o seu poder os trai Todos juntos, oh, louvemos, grande salvador e redentor Todos, oh, louvemos, rege o dominador Vento, chuvas, raios trovoadas Revelai, oh, forte criador Vós dizeis, oh, serras elevadas Quão grande é meu Senhor Todos juntos, oh, louvemos, grande salvador e redentor Todos, oh, louvemos, rege o dominador Altos, oh, louvemos, rege o dominador Altos, cedros, gramas verdejante Esta sinfonia aumentai Aves, vermes, todo ser gigante Gratos a Deus louvai Todos juntos, oh, louvemos Grande salvador e redentor Todos, oh, louvemos, rege o dominador Homens, jovens, velhos e meninos Adorai ao vosso redentor Reis, oh, louvemos, rege o dominador Reis, resábios, grandes e pequeninos Reis, resábios, grandes e pequeninos Daí-lhes, verás, rontos Todos juntos, oh, louvemos, grande salvador e redentor Todos, oh, louvemos, rege o dominador Aleluia A paz do Senhor, igreja Amém Estamos felizes Por mais um ano Mais um congresso geral dos adolescentes do campo de Camboriú E eu fico feliz em ver A igreja aí repleta de adolescentes Muitos irmãos chegando E mais um ano de vitória Mais um ano que, acompanhado de todas as lideranças do campo Nós vencemos mais uma batalha Eu creio que nesse dia Você vai ser abençoado Nesse dia você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus Aleluia Fico feliz também em saber que temos obreiro A nossa retaguarda nos apoiando E queremos nessa noite Ser abençoados E Levar a bênção A todos que estão nos ouvindo através da rádio Paz no Vale Através da internet Em todos os cantos da terra Porque a nossa igreja Ela não é só aqui em Camboriú A nossa igreja ela tem ramificações no mundo inteiro Porque através da internet Muitas pessoas nos acompanham E nesse dia eu quero Abençoar o povo de Deus Que está do outro lado Do vídeo Da internet Ouvindo E vai participar desse culto maravilhoso Eu quero agradecer a Deus Pela vida dos nossos adolescentes aqui da sede Que estão aí bonitos Uniformizados E nessa noite É o início de mais uma festa Que eles participam também Nós não temos o congresso De adolescentes aqui da sede Porque deixamos para fazer geral Com todas as congregações E amanhã a igreja estará repleta também Com certeza Porque nós vamos ter ônibus Apanhando todas as congregações Os adolescentes nas congregações E vai ser uma benção de Deus Eu quero já nesse momento Para não atrasar muito Nós vamos convidar O grupo Vida e Louvor Para cantar o primeiro hino da noite O grupo Vida e Louvor Vai estar cantando Junto com a banda Doxologia É... Playback? É o playback então Com a banda Doxologia É o hino geral depois Então os nossos adolescentes nesse momento O grupo Vida e Louvor O grupo de adolescentes Vida e Louvor Deseja cumprimentar a todos Com a paz do Senhor O grupo Vida e Louvor O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas quintas ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as suas fortes mãos Você é o escolhido E a sua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Você é o mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer E já sabia porque você tinha a mesma cara de vencedor E diz que Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você é o mesmo escolhido Então você verá com dica da palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção Vão se arrepender Vai entrar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você E sabe do teu pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena A verdade é que a prova tem um gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar E te ver a te falar Que é feito o escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Já sabia porque você tinha a mesma cara de bem-predor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você é a complica da palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na peça eu vou se arrepender Ainda entra a parteia e você é no pau Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe do teu pensamento você vai dizer Eu não como vale a pena, a gente serve eu Na verdade a minha prova tinha um bom tamar A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Com certeza Eu quero convidar a banda Doxologia Para louvar ao Senhor com um hino E logo em seguida todo o campo Inclusive o grupo Vida de Louvor Vão estar louvando ao Senhor com um hino geral De todo o campo aí louvando um grande coral Louvando ao Senhor Agora a banda Doxologia Aleluia A banda Doxologia cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor Amém? É maravilhoso estarmos mais uma vez na casa do Senhor Para adorar o nome dele Aleluia Parabenizamos os adolescentes Estamos contentes por mais um ano Podermos participar desta festa Que Deus os abençoe Aleluia Adore o nome do Senhor Ele está aqui E Ele está pronto para te abençoar É só você abrir a sua boca E glorificar o nome dele Que Ele vai ouvir o seu clamor Aleluia Glórias a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Dá pra ver o seu olhar Que as coisas não vão bem Coração angustiado Vindo os planos fracassados Já pensou em desistir O dia vai, a noite vem Está tudo do mesmo jeito E orando você chora Solução do adeus implora Forças pra sobreviver Segaram-se as lágrimas Não sabe o que fazer As portas se fecharam Os teus sonhos acabaram Não há motivos pra sorrir Pensa está tudo perdido E nesse teu gemido Só Deus tem a solução Creia Nem tudo está perdido pra você Eu tenho uma palavra pra te dizer Que o tempo de cantar em vão chegou Só Deus é quem conhece a tua dor Ele sabe o que você está passando As horas que você passa a chorar O teu pranto hoje Deus vai enxugar E o hino de vitória você vai cantar Aleluia Cante o hino de vitória pela fé nesta noite Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Segaram-se as lágrimas Não sabe o que fazer As portas se fecharam Os teus sonhos acabaram Não há motivos pra sorrir Pensa está tudo perdido E nesse teu gemido Só Deus tem a solução Nem tudo está perdido Nem tudo está perdido pra você Eu tenho uma palavra pra te dizer Que o tempo de cantar em vão chegou Só Deus é quem conhece a tua dor Ele sabe o que você está passando As horas que você passa a chorar O teu pranto hoje Deus vai enxugar E o hino de vitória você vai cantar Nem tudo está perdido pra você Eu tenho uma palavra pra te dizer Que o tempo de cantar em vão chegou Só Deus é quem conhece a tua dor Ele sabe o que você está passando As horas que você passa a chorar O teu pranto hoje Deus vai enxugar E o hino de vitória você vai cantar Adore ao Senhor Exalte com amor Confie no nome de quem Te faz o vencedor Adore ao Senhor Exalte com amor Confie no nome de quem Te faz o vencedor Te faz o vencedor Agora todo o campo, né? E os adolescentes aqui da sede O louvor é geral, né? E vai estar no telão Pra todo mundo acompanhar Você vai ter o vencedor O vencedor O vencedor Ordem O vencedor O vencedor O vencedor Eu gostaria de pedir, se possível, para todos os adolescentes do campo levantarem e cantarem junto. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão. E os ombros estão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, em meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus, querido, é quem pode as enxugar. Não retire seu espírito, do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua beleza eu terei. E quando tu voltares, com os santos subirei. Eu subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retire seu espírito, do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retire seu espírito, do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua beleza eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, vamos ouvir mais um hino com o Grupo Doxologia e logo em seguida já estaremos fazendo as apresentações aqui. E enquanto o Grupo Doxologia canta esse hino, você vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus e aleluia, porque a presença de Deus se faz nessa noite aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Não fique com a tua boca fechada. Aproveite este momento que Deus lhe concedeu para adorá-lo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A CIDADE NO BRASIL Isaías viu numa grande visão o Senhor assentado Ele estava vestido de um branco mais alto que a neve Nem os céus dos céus e nem a terra o podia conter Ele viu serafins voando, viu o trono do Altíssimo E um rio de fogo manava e saía de lá E milhares e milhares de anjos cantavam bem alto Para sempre bendita é o nome do Senhor Jeová Como o profeta viu o trono do Senhor Eu quero ver também, quero cantar louvor Pois a glória de Deus encheu neste lugar Nem serafins voando para te tocar Com brasa viva do altar Ele vai te queimar É só abrir a sua boca e glorificar O inferno vai tremer, não vai aguentar Porque tem unção neste lugar Ezequiel também teve a visão do trono do Altíssimo Ele viu rodas de fogo e seres dos céus Que andavam de um lado para o outro Ordenados pelo Espírito do Senhor E uma nuvem de glória encheu o lugar de esplendor E um estrondo do céu se ouviu Muito fogo do trono surgiu Era tanto poder e unção Como nunca se viu Quando Deus se levanta do trono Ele manda fogo, glória, unção Manda poder, faz o milagre acontecer E hoje Deus se levanta do trono E manda renovo, consolo, cura, graça e paz E a tua vitória Ele traz Como o profeta viu o trono do Senhor Eu quero ver também, quero cantar louvor Pois a glória de Deus encheu este lugar Tem serangues voando para te tocar Com brasa viva do altar Ele vai te queimar É só abrir a sua boca e glorificar O inferno vai tremer, não vai aguentar Porque tem unção neste lugar Por que tem unção neste lugar? O profeta viu o trono do Senhor E o profeta viu o trono do Senhor Pois a glória de Deus encheu este lugar Tem serangues voando para te tocar Com brasa viva do altar Ele vai te queimar É só abrir a sua boca e glorificar O inferno vai tremer, não vai aguentar Por que tem unção neste lugar? Por que tem unção neste lugar? Neste lugar Por que tem unção neste lugar? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Queremos antes passar a direção ao nosso anjo da igreja Pastor Cezino Queremos apresentar quem nos dá o prazer E desta feita Queremos apresentar o presbítero Alessandro Vieira Por gentileza Lugarzinho da esposa dele A irmã Adriana está aqui esperando Onde ela está? Está lá Você vai ter que sentar aqui junto com ele Aqui que o lugarzinho está te esperando aqui Que bom que você veio Alessandro Ficamos felizes de ter você aqui Muito obrigado Se sempre é bem-vindo aqui neste lugar E bem-fizessem vir mais uma vez Estamos reunidos no mesmo lugarzinho Esperando ouvir tudo o quanto do Senhor Nos for enviado nesta noite Amém? Ele vem aqui da cidade vizinha de Itajaí A gente fica feliz em tê-lo conosco Mais uma vez Temos também o líder Dos adolescentes de Monte Alegre O auxiliar Osmar da Silva Onde está, por gentileza? Está aqui Fica em pé juntamente com a sua digníssima esposa Onde está o grupo? Vem amanhã Amém Deus abençoe Temos também o presbítero José Dias Nova Camboriú Por gentileza Onde está o companheiro? Ah, está aqui Deus abençoe Amanhã também estarão presentes Muito obrigado Sua esposa? Não Veio hoje Está lá junto na reunião de esposas de obreiros Presbítero Orides Líder dos adolescentes de La Torre Está ali Fica em pé Juntamente com o grupo Se assim estiver Por gentileza Olha aí Que coisa linda, né? A gente fica feliz em ver vocês aqui também Muito obrigado Que Deus abençoe Temos também O Irmão Itamar e Keila Também Nilson e Jussara Que são os líderes do grupo Renascer do Rio Pequeno Por gentileza Ali estão os irmãos E também os adolescentes Que bom que vocês vieram Muito obrigado Que Deus os abençoe Temos também Ezequiel e Alessandra Grupo Geração Eleita Ali do Bairro Areias Ali está o Céu do Senhor E todos os adolescentes do Bairro Areia ali Grupo Geração Eleita Aí estão Que Deus os abençoe Também ficamos felizes em tê-los conosco Temos também O Diácono Bruno E Tatiana Que são os líderes do grupo Adonai Jardim Aliança Está aí os Demais adolescentes Se tiverem Por gentileza Olha só que coisa linda Muito obrigado Que Deus os abençoe Depois os líderes Se quiserem subir aqui Junto a plataforma O lugarzinho de vocês Também está aqui esperando Temos também O irmão Elias E Talita Que são os líderes Do grupo Jeruel Jardim Razes Os adolescentes Por gentileza Olha só que maravilha Amém Deus abençoe Isso também Temos também Cristiano e Karine São os líderes Do grupo Plenitude São Francisco de Assis Onde estão os adolescentes Por gentileza Olha só que maravilha Deus os abençoe Também Temos O Diácono Clay E Inês Que são os líderes Do grupo Eu Shaddai Dom Amaro Estão ali Os adolescentes Também por gentileza Olha só que benção Muito obrigado Pela presença De vocês também E o grupo Dos adolescentes Aqui do Templo Sede Na liderança Do nosso presbítero Aqui Laudevique E a sua digníssima esposa Que eu gostaria Que ficasse em pé Aí está Servos do Senhor E também Todo o grupo Fique em pé Isto Que maravilha Vida e louvor Que maravilha Estão louvando O nome do Senhor Mesmo O Jaysson Presbítero Jaysson É o líder Dos Ataqui Do Cédulo Desculpe aqui Viu Não consegui Mas onde está A congregação Do Cédulo Todos os adolescentes Por gentileza Ah está em formatura Hoje Mas amanhã Estarão conosco Muito obrigado Que Deus abençoe Temos mais pessoas Que não foram nominalmente citadas Mas nos visitam Nesta noite As duas alas A minha direita Por gentileza Se tivermos alguém Faça menção Para que possamos Incluí-lo na saudação Acredito que são de casa As duas alas A minha esquerda Temos alguém Que nos dá o prazer Ali está Fique em pé Por gentileza E Da onde? Jardim Primavera Olha aí Não pegaram o nome Dos líderes ali Tá bom Deus abençoe isso também Viu? Banda Doxologia Carlos da Veiga Por gentileza Em pé Presbítero da igreja Toda banda Os músicos Os cantores Aí está A gente fica feliz Também em tê-los conosco Muito obrigado Que Deus os abençoe Vamos ficar todos Em pé agora Para uma saudação Vamos fazer isso Quem é o adolescente Que vai fazer a saudação Laudevico? É? Então chama alguém Um líder Para fazer a saudação Vem cá Vem cá meu filho Vem Vamos fazer a saudação A qual nós estamos Acostumados a dizer Que vocês são bem-vindos E demonstrar a nossa alegria Eu cumprimento os irmãos Com a paz Senhor amém Vamos dizer todos juntos Sois bem-vindos Em nome De Jesus Cristo Amém E amém Voltem sempre E traga mais alguém Amém Vire para quem está A sua direita A sua esquerda A sua frente A sua retaguarda E dê um aperto de mão E diga Que bom que você veio hoje Não é? Isto Temos nossos obreiros Aqui também Pastor Israel Está ali Israel Pedro Alves Nova Camboriú Está aqui o pastor João Batista Que maravilha Não é? Os nossos obreiros Dando apoio A gente fica feliz Em vê-los aqui conosco Não é? Ficamos em pé ainda irmãos Vamos receber o anjo da igreja Pastor Cezino Bernardino Que estará dando abertura oficial A este grande congresso de adolescentes Pastor Cezino Pai do Senhor meus irmãos Os irmãos podem tomar assento E vamos cultuar ao Senhor Ele merece O nosso louvor Especialmente Um trabalho com esse De adolescentes Que eu gosto sempre De me referir A adolescência Como um botão De uma flor Que ainda Não desabrochou Entendeu? Ainda está aquele botão Fechado Madurecendo Para Para mostrar o que é Por isso eu gosto Quando me convido Para fazer aniversário De 15 anos Eu gosto sempre De citar as experiências De um jardineiro Eu já fui jardineiro Já trabalhei Como um jardineiro Já sei o que é Plantar uma flor Colher a flor Matar o bicho da flor Saber O que existe lá dentro Daquele miolo Daquele botão Então sempre gosto De frisar isto E os nossos adolescentes Estão assim Desta maneira É aquele botão De uma flor Bonita Com uma rosa Vamos dizer assim É Príncipe negro Que é a rosa Mais procurada Diz que é a branca Mas não é É o príncipe negro É mais É a que colore Mais o jardim Então eu quero ler Um versículo Para dedicar Para O nosso adolescente Que diz assim O versículo 12 Do salmo 90 E a gente dedica Para todos De todas as idades Ensina-me A contar os meus dias De tal maneira Que eu possa alcançar Um coração sábio Eu vou ler Nesse versículo Vocês marquem na bíblia E vocês leiam Todos os dias Na vossa oração Matinal Seja de manhã Seja tarde Ou à noite A hora que abrir a bíblia Procure a ler Esse texto Ensina-me A valorizar Os meus dias A contar Os meus dias Porque os meus dias Estão passando Vocês agora São aquele botão De uma flor bonita Não é Que daqui a pouco Desabrocha E feita mais O jardim Interessante Que você já viu Quando é que se Os vendedores De flor Nas ruas Que tipo de flor Que eles vendem Para a gente dar A uma A uma Por exemplo O marido compra Para dar para a esposa O namorado Compra para dar Para a namorada Sempre aquela recordação Trouxe de um boqueiro De flor Ninguém compra Uma rosa Um boqueiro daquele Já com a rosa Desabrochada Com as As pétalas Abertas Sempre A rosa Ou aquela flor Ainda está Fechada Entendeu? Depois é que ela vai Abrir E exalar o perfume Que vocês possam Se guardar Se proteger E dizer Deus me ensina A contar meus dias Meus dias Eu sou tão bom Eu sou cheio de vaidades Eu sou cheio de problemas Deus não me deixa O visor Entrar na minha vida Para me estragar Entendeu? O botão de uma rosa Às vezes a gente vai colher Parece tão bonito Vou colher aquele Para quando abrir Fica bonito O jardineiro conhece Quando tem um visor Lá dentro daquele botão Ele se aloja Dentro Daquele botão Daquela rosa bonita E vai comer o miolo De repente Que é para abrir Para ficar bonito E exalar o perfume Não abre nunca Cai todos As pedras Sem abrir E sem exalar perfume Porque lá dentro Tinha um bicho Que o jardineiro Não viu Não presenciou Não cuidou Então por isso É que nós temos Muito cuidado de vocês Porque vocês Fazem parte Da beleza do jardim Da beleza da igreja Então nós cuidamos De vez em quando Estamos lá Dando uma olhadinha A ver se não tem um misorvinho Por aí Para prejudicar a beleza E a vida de vocês Porque nós queremos Que essa flor Venha a desabrochar Para exalar o seu perfume Porque a Bíblia fala isto Que Deus abençoe vocês Adolescentes Todos os adolescentes Meus irmãos Vocês são os pais Agradeça a Deus por ter Essa gente Nessa idade Entendeu? A Bíblia diz Abraça o teu filho Ou beija o teu filho Você deve fazer isso Você deve fazer isso E o filho Deve abraçar a sua mãe Abraçar o seu pai Honrar o seu pai Há um texto na Bíblia diz assim Honra teu pai e tua mãe Para que te vá bem E viva muitos dias Sobre a terra Faça isso Entendeu? Todo dia Dê um beijo no papai Na mamãe Antes de sair para a escola Antes de sair para qualquer lugar Dê a benção para ele Coisa que não se vê mais Isso na família É Os filhos Os netos Os bisnetos Dar a benção Para seus pais Eu ainda fui criado Naquele tempo Benção pai Benção mãe Quando vai dormir Benção pai Benção mãe Hoje nem Os pais nem vê os filhos Ir mais para a cama Porque eles vão para a cama Os filhos não estão em casa Entendeu? Mas vocês nunca deixem Os seus pais Ficar preocupados Na hora que for para a cama Dormir Onde está minha filha Onde está meu filho Mas que vocês já possam Gritar lá na cama Benção mãe Benção pai Já vão dormir Amém? Deus abençoe vocês Deus abençoe a igreja E esse texto É que eu deixo para vocês Versículo 12 Do capítulo Do salmo 90 Leiam Meditam E deixem a Deus Abençoar A vida de vocês E agora Eu fui incumbido De fazer uma coisa Que gosto de fazer Entendeu? Pedir dinheiro Irmãos O dinheiro para tudo Responde Eu sou tão feliz Na vida De ver A prosperidade No povo de Deus A benção Do povo de Deus Eu estou tão agradecido A Deus Porque eu estou vendo Deus abençoar Tanta gente na igreja Depois Pastor Paulo Que nós começamos A incentivar o povo A contribuir A trazer para a igreja O que é de Deus A gente tem visto A igreja Ser diferente Mudou Entendeu? E as pessoas Vem com alegria Trazer A sua oferta Para a casa Do Senhor E os irmãos Sabem que isso aí Faz parte do louvor Louvar o Senhor Com as primícias Da tua fazenda Glorificar a Deus Com isso Porque é Deus Que dá isso Para você É Deus Que providencia Então cada culto Que você Sabe que tem o direito De dar uma glória Uma aleluia Adorar a Deus Com teu espírito Com tua alma Mas adore a Deus Com o que você tem Com teu corpo Com as tuas mãos E com os teus bens Não pode haver culto Completo sem oferta Não pode existir Por isso É que a Bíblia diz assim Não venha para a casa Do Senhor De mãos vazias Não te apresenta A Ele De mãos vazias O próprio Jesus diz Quando tu vieres Hein? Trazer alguma coisa Ou fazer um pedido Tu traz a tua oferta E deixa no altar E depois volta Conversa com quem Você tem que conversar E entrega Louva o Senhor Com aquilo que você trouxe Deus recebe a adoração Através da oferta Que você dá Na obra do Senhor Porque para tudo Tem uma finalidade Então essa noite Como é um culto De adolescentes Tem as suas despesas E eu gostaria Que todos vocês Cooperassem com alguma coisa Porque meus irmãos Sem dinheiro Nada se faz O dinheiro Para tudo Responde Pastor Paulo Eu vou trazer um Terça-feira Não dá Porque não estou Mas eu queria Terça-feira Estou agoniado Para chegar no culto De doutrina aqui E trazer um comentário Para vocês Vai durar mais ou menos Uns 15, 20 minutos Um assunto Tão importante Que todo pastor Deve saber disso Todo crente Desde a criança Até o adolescente A mocidade Todos da igreja Devem parar Para me ouvir Entendeu? Eu vou falar Essas coisas Importantes E depois de falar Dar esse relatório Você vai Fazer um análise Por que Que você Dá oferta Por que razão Você dá oferta Entendeu? Por que razão Você traz o dito Para a casa do Senhor Então Neste momento Eu gostaria Que os irmãos Os coletores Tenham o que Já preparado Para fazer a coleta Os coletores Se preparem Para levantar A oferta E Quem vai cantar Não sei quem A Carol A Carol vai cantar O hino Enquanto ela Lova a Deus Com a sua voz Cantando Você lova O Senhor Adora a Deus Com a sua oferta Para ajudar Nesse trabalho De adolescente Porque tem as suas Despesas também Então você faça isso Tire do seu bolso Ah pastor Mas a situação Está tão apertada Não tem dinheiro Para nada Irmãos Se o enchente Passou na sua casa E você não teve Dinheiro para comprar Comida Mas você veio Buscar uma cesta Básica aqui Entendeu Ninguém pode reclamar Só pode reclamar Que a água Carregou o bolo Mas a comida Não faltou não Deus providenciou E se por acaso Você não Tem Para comer Domingo Talvez amanhã Tarde Se procurar Hoje Nós não temos mais Mas amanhã Tarde Depois Já chega Né irmão Laura Para você Não passar o domingo Sem um arroz Na sua mesa Deus Toma providência Mas você deve Adorar o Senhor Com aquilo que você Oferece Para ajudar No trabalho De Deus Especialmente Numa festa De adolescente Toda igreja Deve dar glória A Deus Porque o seu filho Adolescente Está na igreja Hoje Irmãos Escute bem Escute bem Quero dizer uma coisinha Para vocês aqui Escute bem Hoje um meninozinho Me procurou Um garotinho De 18 anos Um adolescente Mas é pequenininho Ele Ele me disse Que até 18 anos Desconfie que eu não tenho 18 anos Mas é o meninozinho Sabe o que é Que ele veio fazer Pastor Pastor Eu vim pedir um emprego Pastor Eu quero trabalhar Eu preciso ganhar alguma coisa Eu não tenho nada A casa da minha mãe Pegou fogo Me deu um emprego Para mim Eu disse Meu filho Tu és adolescente É 16 anos Desculpa É 16 anos Eu disse Que idade você tem Você tem 16 anos Nós não podemos te empregar Meu filho Pois é Pastor Mas eu queria trabalhar Eu queria ganhar alguma coisa Menos em Buriti Me agradei tanto Daquele garoto Eu disse Para ele Não tenho Emprego para você Ele disse O que é que você gostaria De ter Pastor Eu queria me empregar Para eu comprar Um aparelhozinho de som Para eu escutar Os CD Para louvar a Deus Eu quando vi De aquilo na loja Pastor Eu fico olhando Puxa que coisa bonita Você não tem dinheiro Para comprar Entendeu Eu disse Volta a falar comigo Eu vou ver se eu tenho Lá em casa Vou ver se tem Mas na hora que ele estava Me pedindo Falando isso Eu já corri os olhos Lá na loja Eu já passei Por uma loja Eu disse Aqui está um aparelhozinho Desse menino Eu vou comprar Para dar de presente Para ele agora No Natal Não conheço direito Ele Entendeu Mas eu achei Aquilo Ele me pediu emprego Para trabalhar Porque quer ganhar Alguma coisa Mas é um adolescente Que não tem Então ajude ele Com alguma coisa E ele saiu Tão feliz Porque Eu dei esperança Que ele vai ganhar Um aparelhozinho Para escutar Um CD Sua casa Pegou fogo Seu pai Está lá Não sei aonde Sua mamãe Luta para sobreviver Mas vocês Estão aqui na igreja Bem vestidinho Bonitinho Tudo aqui Vestidos bonitos Vocês tem aí Que coisa linda Então Eu disse que eu ia Comprar um aparelho Mas quem sabe Vocês tem em casa Quem sabe tem Mas eu quero coisa nova Eu não quero coisa velha Vem nos pedaços Se tiver Quem sabe Eu aguentei Amanhã eu já dou Eu fiquei até Telefonezinho De telefone Eu tenho Passou um Um celularzinho Me dá o número Peguei o número Eu disse Telefone para mim Amanhã não Porque eu não estou Mas depois da manhã Eu telefone para mim Então eu gostaria Até se alguém sentiu Aí eu não compro Aí deixa Se vocês não der Eu vou lá e compro Entendeu Porque eu quero fazer Aquele adolescente Feliz Hein Eu só Passou o passo Dei para ele No meu gabinete Como que fosse Uma pessoa Outra pessoa Passou Eu quero ter uma Audiência com você Vou ter audiência Para aquele garotinho Entendeu Porque um adolescente Ele merece A atenção da gente Entendeu Então Que Deus abençoe vocês Que estão aqui Na casa do Senhor E ele prometeu De estar no culto Entendeu Eu vou falar até Com o pastor Adésio Porque lá Da comunicação Do pastor Adésio É Tá bom Vamos tirar a oferta Bela vista Bela vista Vou ver Tem que estar Como eu quero Então tá bom Já o menino Vai se alegrar Agora vamos tirar a oferta Os irmãos Carol Carol Minha filha Vai cantar Canta bonito ali Pega o microfone Canta como uma mulher de Deus Com a unção divina E o povo de Deus Vai contribuir Para a glória E honra do nome de Jesus As irmãs As esposas Pastores Obreiro evangelista Tudo ali reunido Também Já estive lá Já dei uma palavra Para elas Já me alegrei um pouquinho Com elas lá Agora já estou aqui E dizendo Adolescente Esse botão Que vocês são Bonito Vai abrir E vai enfeitar Muito Não só o jardim Mas os vasos Olha aí Vai ficar bonito Esses vasos Que Deus abençoe Carol Vamos ouvir o hino E vamos contribuir Eu cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Amém Aleluia Deus nunca muda E eu creio que hoje Ele vai te dar a vitória Mas no tempo dele Aleluia Vou glorificar Você de teu nome Jesus Aleluia E eu já te vi Sei como estás A palavra eu não mudo Que eu falei Acontecerá E porque insistestes O teu coração E a vitória é certa Passo vento e chuva Mas chega o verão Quando abre a alta Mão no altar Eu respondi Quando Daniel Desceu na tomba Lá cheguei Quando os três jovens Entraram no fogo Lá desci Quando José Foi vendido Encontrei Quando Josafá Me invocou Entrei na guerra Quando o mar do teu Foi um milagre Eu defendi Quando Josué Estava lutando O som parou Quando Israel Se viu a triste Eu ouvi Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filho, eu nunca mudei Eu não mudo Não Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Porque choras assim Olha para mim Eu não mudo Quantas vezes tua alma Quer desesperar Dizendo o tempo da minha vitória Nunca virá Nunca virá Cada tempo que passar A tua alma Chora Tentando vencer Mas Deus manda dizer Sou dono da glória Quando Abelão Clamou No altar Respondi Quando Daniel Deu seu na comba Lá cheguei Quando os dois jovens Entraram no fogo Lá desci Quando José Foi vendido Encontrei Quando Josafá Me invocou Entrei na guerra Quando o mar do teu Foi um milagre Eu defendi Quando Josué Estava lutando Quando o sol parou Canto de Israel Se viu a triste Eu ouvi Não mudo Eu não mudo Eu não mudo Olha a luz Eu não mudo Eu não mudo Filho, eu nunca mudei Eu não mudo 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 Porque só Eres assim Olha para mim Eu não mudo Aleluias Você pode glorificar O nome do Senhor Porque Ele nunca muda E eu creio Que a tua vitória Vai chegar na hora certa Aleluias Glorifica Ele Oh glória a Deus Tu és maravilhoso Senhor Ativa honras e glórias Espírito Santo Aleluia É chegado o momento Vou te responder Todo este silêncio Do tempo de prova Vai recandecer Marque horas Marque horas E minutos também Meu relógio não para E na hora marcada Tua vitória vem Quando Abraão Clamou no altar Eu respondi Quando Daniel Entrou na cova Cheguei Quando Eu nadeci Quando José Foi bendito Encontrei Quando Josafá Me evocou Entrei na guerra Quando Maduqueu Foi humilhado Eu defendi Quando Josué Estava lutando O chão parou Quando Israel Se viu a frita Eu ouvi Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filho, eu nunca mudei Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Por que choras assim? Olha para mim Eu não mudo 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 Filho, eu nunca mudei Eu não mudo, eu não mudo É só glorificar que a vitória virá Eu não mudo, é só glorificar que a vitória virá Em meu nome pra sempre, pra sempre, pra sempre Sempre será Que bom né irmãos, a mensagem, eu não mudo Que Deus abençoe, Mola e Sando, por favor Venha pregar a palavra, trazer pra essa adolescente Aquilo que tu tem no coração, tá bom? Porque tu já fosse adolescente também, né? Que bom Obrigado É com muita alegria que eu quero Cumprimentá-los todos com a paz do Senhor Por gentileza, vamos estar em pé Pegue a sua Bíblia por favor Livro de Salmos Salmos, número 119, verso 33 Porventura, se você não está com exemplar bíblico Esteja ao lado, que você não está com a Bíblia, que você possa visualizar este versículo E todos juntos, que diz assim, que diz assim, que diz assim, a palavra do eterno Deus Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos Guarda-lo, ó Senhor, guarda-lheis Guarda logo aí, até o fim Parafraseando este texto Volte algumas páginas da vossa Bíblia Em Salmo de número 4 Verso 1 em diante Volte algumas páginas de vossas Bíblia E localize o Salmo de número 4 Verso 1 em diante Aonde o Senhor da Eternidade Mediante seu querido Espírito Colocar em meu coração esse texto também Salmo de número 4 Verso 1 Todos vós que acharam com vossos lábios digam amém Diz assim Ouve-me Quando eu clamo Ó Deus da minha justiça Na angústia me deste largueza Remisericórdia de mim E ouve-me a oração Filho dos homens Até quando convertereis A minha glória infame Até quando amareis a vaidade E buscareis a mentira Sabeis pois Que o Senhor separou para si Aquele que é querido O Senhor virá quando eu clamar A ele Pertubai-vos E não pequeis Falai com vosso coração Sobre a vossa cama E calai-vos Oferecei sacrifício de justiça Confiai no Senhor Muitos dizem Quem nos mostrará o bem O Senhor exalta Sobre nós A luz do teu rosto Puseste alegria no meu coração Mais do que no tempo Em que se multiplicaram o seu trigo E o seu vinho Em paz Também me deitarei E dormirei Porque só tu Senhor Me faz habitar Em segurança E você diz Glória a Deus Por gentileza Esteja Assentado Por favor Estamos grato Ao Senhor Por estar aqui Nesta noite Mais Uma oportunidade Tão maravilhosa Que o Senhor Concede ao nosso coração Ao nosso companheiro Irmão Laudevico Que Nos formulou Este convite Ao pastor Presidente Pastor Cisino Bernardino Que está aqui Muitíssimo obrigado É uma alegria Ouvir as palavras do Senhor Ao vice-presidente Pastor Paulo Deus abençoe As demais Obreiros Que estão Minha reta guarda Pastor Júnior Deus abençoe Companheiro De ministério De batalha Os adolescentes Que estão aqui Deus abençoe Na verdade Vocês são Veículo de bênção Para o meu ministério Deus abençoe Todos os adolescentes Poderosamente Senhoras e senhores Neste dia Que passamos Na eterna Comunhão Com o Espírito Do Senhor Para entender E compreender O que Deus tenha Para nos dar Nesta noite Ao tema Escolhido Para esta festividade Aonde estar Bem colocado Escolhendo O caminho Da verdade Adolescente Escolhendo O caminho Da verdade Devo Parabenizar É um tema Propício Atual Para os dias Que estamos vivendo Na face Desta terra Procurarmos O caminho Da verdade É verdade Que são Muitas as portas Que se abre Muitos caminhos A posição E a disposição Das pessoas Para adentrar Para ir Caminhos de orgia Caminhos de libertinagem Mas todavia Eu e você Escolhemos o caminho A qual Cristo Quando aqui Palmilhou Disse Entrai pela porta E o caminho é estreito Por isso Nós estamos aqui Exaltando Glorificando E bem dizendo Ao nome do Senhor Enquanto eu lia Esse tema Tão propício Para esta festividade O Espírito do Senhor Trouxe também Ao meu coração O Salmo de número 4 Aonde o salmista Davi Escrevera este Salmo É importante Que dizemos isso O Salmo É o inário De Israel Todas as vezes Que Israel Se congrega E se congregava No templo de Jerusalém Ali eles cantavam Algum salmo Ali eles liam Algum salmo E tinha um salmo Comunário Para eles Haja vista Que todos Vós já leram O Salmo De número 24 Aonde diz Erguei-vos A vossa cabeça Ó porta Eterna Que entrará O Rei da Glória Quem é este Rei da Glória É o Senhor Dos Exércitos Poderoso Em Batalha Quando eu leio O Salmo De número 24 Eu já aprendo Algo riquíssimo Da parte de Deus Aonde Deus Está falando Que meio A luta Meio a dificuldade Meio os problemas Meio as críticas Não devemos Baixar a retaguarda Não devemos Esmurecer Não devemos Desistir Devemos levantar A cabeça E saber que Lá do alto Vem o nosso socorro Lá do alto Vem o nosso refúgio Quantos podem glorificar A Deus Porque é do alto Que vem a sua ajuda É do alto Que vem o seu auxílio Quando eu li este texto Aqui Do verso Do número 4 Parafraseando O Espírito do Senhor Me deu um tema Para pregoar Nesta noite E esta noite Eu quero pregar Sobre este tema Motivo Que nos leva A acompanhar No caminho Da verdade Eu quero vos falar De cinco motivos Dentro deste texto Que acabaram de ler Para todos vós Que nos leva A caminhar Pelo caminho Da verdade Senhoras e senhores Nós estamos vivendo No dia atual Que temos que ter motivo A motivação Para nos levar A algum destaque A motivação Para nos levar Aos nossos sonhos Devo lhe dizer Que tem muita gente Desmotivada Devo lhe dizer Que tem muita gente Perplexa Cabisbaixo A perder o motivo Perder o motivo De adorar Perder o motivo De caminhar Perder o motivo De sonhar Perder o motivo De louvar Deus Mas esta noite Com a ajuda Do querido Espírito Santo Ele vai motivar O seu coração E você vai sair Daqui nesta noite Voltando a sonhar Você vai sair Daqui nesta noite Acreditando Piamente No que Deus Prometeu Para a sua vida Acreditando Que Deus Vai fazer Grandes obras No seu Familiar Na sua vida Ministerial Na sua vida Financeira Deixa eu lhe dizer Uma coisa Uma pessoa Desmotivada Ela não tem mais Prazer em orar Uma pessoa Desmotivada Ela não tem prazer Mais em ler A palavra de Deus Uma pessoa Desmotivada Ela não acredita Em palavras Proféticas Essas são A grande verdade Atual Que nós vivemos Pessoas que não tem Mais motivo Existem pessoas Motivadas Em outras pessoas E isso é Emocionalismo Isto vai acabar Quando eu e você Não somos motivados E nem empolgados Mas nós somos motivados Primeiramente Pela palavra de Deus Quando nós somos motivados Pela promessa de Deus Quando nós somos motivados Pelo sonho de Deus E nesta noite Eu quero profetizar Pra você Pode alguém Não acreditar Nos teus objetivos Pode alguém Não acreditar Nos teus motivos De teus sonhos De teu ministério Mas eu estou aqui Pra te dizer Que Deus acredita Nos teus sonhos Deus acredita No teu ministério Deus acredita No teu potencial Quem crê comigo Levante seus braços Por gentileza E dá um grito De glória Porque ele merece Senhoras e segores Quando eu li este salmo O Espírito Do Deus Eterno Mais uma vez Falou dentro Da minha alma Algo motivador Algo revelador Nesta noite Eu quero vos falar Motivo Que nos levam A caminhar O caminho Da verdade O primeiro motivo É o verso 1 Onde o salmista Está dizendo Claramente Com muita prioridade Ele diz assim Ouve-me Quando eu clamar Ó Deus Da minha alma Ou seja Ó Deus Da minha salvação O primeiro motivo Que eu quero vos dizer Nesta noite É este O que me leva A caminhar com Deus O primeiro motivo Que me leva A caminhar Na verdade É que Deus Está à disposição Para nos ouvir É que Deus Está ouvindo O meu clamor O seu clamor O vosso clamor Senhoras e senhores Não tem algo Mais melhor Não tem algo Mais agradável É que nós Saber que existe Um Deus Que os seus ouvidos Não estão tampados É nós saber Que existe um Deus Que a sua mão Não está mirrada Mas pelo contrário O seu ouvido Está bem aberto Para ouvir O seu pedido O seu ouvido Está bem aberto Para ouvir O seu clamor É este o motivo Que nos leva A trilhar O caminho da verdade É bem verdade Que o mundo chama Nós de loucos De fanáticos De pessoas Desajustadas Desequilibradas A emoção Nossa O nosso emocional Mas mal sabe eles Que nós temos um Deus Que não precisa Nós carregar Deus Mal sabe eles Que nós temos um Deus Que não precisa Nós fazer sacrifício De tolo Sacrifício Onde não resta Sacrifício Onde Cristo Já fez Mal sabe eles Que o nosso Deus É um Pai lindo É um Pai poderoso Que meio a angústia Meio a tempestade Meio a turbulência Da vida Quando o Pai esquece de nós Quando o Pai esquece de nós Quando a Mãe esquece de nós Quando os melhores amigos Esquecem de nós Deus está dizendo Ao nosso íntimo A nossa alma Eis que estou aqui Para te proteger Para te guardar Para te livrar Quantos acreditam Que Deus ainda ouve oração Quantos acreditam Que Deus ouve os nossos pedidos Dá uma olhadinha De canto de olho Se tu vê o teu irmão calado Diga aí Você está desmotivado A não orar Diga para ele Pode ter motivo de sobra Deus vai te ouvir Nessa noite Fala isso Adolescente Pede licença Diga tenha motivo De conversar com Deus Tenha motivo De falar com Deus Este é o primeiro motivo Que faz nós trilhar O caminho da verdade Deixa eu lhe dizer uma coisa É muito difícil Quando nós conversamos Com alguém Quando nós usamos A verbalização da palavra E alguém não nos dá atenção Alguém não nos olha Com tanto carinho O desprezo dói muito O desprezo e a solidão É algo que deixa nós Entrastecido É algo que deixa nós abatido Agora pense você Muita gente ora Busca ao Deus Abaal Ali quando o primeiro reis Capítulo 18 Verso 1 em diante Nós vimos a narrativa Ali os 400 profetas De Abaal Foram motivados A se cortar A fazer as coisas Que não traziam Louvor para Deus Mas porém Se aproxima O profeta Elias Ele era motivado A caminhar o caminho Que Deus queria para ele Ele chega perto Ali do altar E a primeira coisa Que ele faz É arrumar o altar As doze pedras Estavam dispersas Estavam desequilibradas Estavam fora Ele se aproxima Começa a organizar o altar E ele ainda desafia A jogar água Nos valos Que foram criados Após ele fazer isto Ele é motivado A levantar a sua cabeça Ao alto E quando ele levanta A sua cabeça ao alto Ele começa dizendo Desta forma Ó Deus de Isaac De Abraão E de Jacó Eu tudo isto Que eu realizei Eu realizei Segundo a tua grande vontade Após ele ter orado Deus responde ele Com fogo Após ele ter pedido Deus derrama O fogo do céu E consome Todo aquele sacrifício Senhoras e senhores Deus nos deu Uma boca Toda especial Para alimentarmos O corpo físico Para dialogar Com outras pessoas Mas Deus deu Uma ferramenta especial Que é o nosso lábio Não somente Para dialogar Não somente Para alimentar O nosso corpo físico Mas também Para nós rogar Também para nós Louvar a Deus Quantos querem Abrir a sua boquinha Por gentileza E dar um grito De glória a Deus Porque ele merece A segunda coisa Que eu aprendo Que nos motiva A caminhar O caminho da verdade É o versículo 3 Onde o salmista Davi Diz algo maravilhoso Algo poderoso Ouça o que diz O verso 3 Sabeis pois Que o Senhor Separou para si Aqueles que são queridos E o Senhor Ouvirá Quando ele clamar A terceira coisa Ou a segunda coisa Melhor dizendo Que eu aprendo Por seguir o caminho Da verdade É que nós somos Queridos de Deus Eu peço a gentileza De você animar O seu amigo De você motivar ele Animar a fé dele Diga para o seu irmão Você não é qualquer um Você é queridinho De Jesus Fala isso para ele Diga isto para o seu irmão A Bíblia diz Que o salmista Davi Começa dizendo No verso 3 Ele separou para si Aqueles que são Um querido dele E eu vou A mais Além do que isto Eu vou ter Ousadia de dizer Que você é o Chodózinho de Jeová Que você É a Chodó de Deus Quando são Chodózinho de Jeová Pode levantar a mão E dar um grito De glória a Deus Não liga para o irmão Não liga para o irmão Que está ao seu lado Se ele não quer dar glória Se ele está Em luta consigo mesmo Diga Hoje eu estou entendendo Através da pregação Do presbítero Alexandro Que eu sou Chodózinho de Deus Que eu sou Amado por ninguém Quando você conversa Com alguém Que está deprimido Quando você conversa Com alguém Que está em depressão A primeira coisa Que ele diz É isto Ninguém gosta de mim Ninguém acredita em mim Ninguém vê o meu talento Ah, como disse o pastor Cizino Bernardino Ele disse uma palavra Que muito alegrou Meu coração Vocês são o jardim De Deus Adolescente E eu venho profetizar Para vocês Que vocês não são Qualquer um Vocês são Queridinha de Jeová Vocês são Queridinho de Deus Por favor Jogue a mão para cima E dá um grito de glória Porque ele merece Ei, meu irmão Com o queridinho de Jeová Ninguém pode tocar Com o queridinho de Jeová Ninguém pode mexer Com o xodó de Jeová Ninguém pode mexer Quando eu abro a Bíblia No livro de Gênesis Eu vejo o profeta Isaías Falando do patriarca Abraão Isaías começa dizendo assim Ocultaria Deus alguma coisa Ao seu amigo Abraão Ou em outras palavras Ocultaria alguma coisa Ao seu queridinho Ao seu xodózinho Senhoras e senhores Deus não faz a decepção A acepção De pessoas Deus não faz reciclagem Esse é melhor Esse não é melhor Esse vai alcançar Existem muitas pessoas Questionando Por que não gravaram o CD Existem muitas pessoas Questionando Por que nunca Pregaram em grande congresso Querido Isso aí é uma sequência Isso aí é um É um cumprimento Da grande profecia Há algo melhor Que você tem que entender Alguns fizeram a troca De valores Tem gente Tem gente que só sabe louvar Sem pegar o microfone Tem gente que só sabe pregar Sem pegar o microfone Mas essa noite Deixa eu lhe dizer uma coisa Deus não te chama De coidadinho Deus não te chama De dizer ninguém Deus conhece A tua história Deus conhece A tua genealogia Deus conhece A tua família Tu pode ser O último da fila Mas tu é queridinha De Jeová Tu é o queridinho De Deus Deixa eu lhe dizer Uma coisa A Bíblia fala De uma mulher Que sentia-se querida Por Deus O nome dela Era Ana Ana Ela sempre foi perseguida Ela era estéreo Do seu ventre Ela não gerava filho Ela não era fértil E todos vós sabeis Que uma judia Que não gerava filho Era tida como maldiçoada Uma pessoa Uma pessoa que Deus não ama Mas Ana foi uma mulher sábia Quando nós abrimos A palavra do Senhor Em 1 Samuel Capítulo 9 E diante Nós entendemos Que Ana levanta a cabeça É o que Ana Chega perto de Ana E diz Ana Será que eu não sou Melhor que dez filhos Para você Ana Eu te amo Mas querido Quem é queridinho De Jeová Não larga o seu objetivo Não larga os seus sonhos Não larga o seu alvo Nessa noite Deixa eu lhe dizer uma coisa O Espírito do Senhor Está latejando dentro da minha alma O Espírito do Senhor Está animando a minha alma Que tem gente querendo Largar o seu ministério Tem gente querendo largar o seu alvo Ei meu irmão Prossiga Porque o que Deus te disse O que Deus te ordenou Ele é fiel sim Para cumprir Ele é justo sim Quem acredita nisso E pode abrir a sua boca E dar mais um glória ao Senhor Deixa eu lhe dizer uma coisa Ana sai dos pés Do seu amado marido Elcana Penina Está ali atribulando a sua alma Fazendo pressão psicológica Atribulando a alma de Ana Ana entra no templo E ali no templo Ela começa a gemer Nem abre as suas bocas Porque a dor era grande A tristeza era grande Mas como ela era queridinha de Jeová Como ela era o xodózinho de Deus Quando ela orou O profeta Eli Levanta a sua cabeça O profeta Eli Começa a dialogar com Ana E dizer Ana Você está embriagada No dia de hoje Você está com vinho E Ana delicadamente Educadamente Fala meu Senhor Eu não estou embriagada Eu estou oprimida de alma Eu estou abatida de coração É isto Eu estou contando para Deus Das minhas desilusões Eu sou estéreo Eu não posso dar luz Mas onde há um profeta Eli era ungido por Deus Aqui eu abro um parênteses Para dizer Não toca no ungido de Deus Não fala de um homem Que Deus separou Não fala de um homem Que Deus Ei, quem trata com o ungido de Deus Não é eu Não é você Ainda que ele não te entenda Ainda que ele te condene Ame ele Gosta dele Abençoe ele Porque uma palavra De um pastor Tem muito poder Uma palavra De um pastor Tem poder De levar a tua vida Para o sucesso Como tem poder De atrasar A benção de Deus Quantos acreditam Que uma palavra De um pastor De um profeta Tem poder Quem acredita Levante as suas mãos Porque nessa noite Nós queremos profetizar Para você Deixa eu lhe dizer uma coisa Eli começa a se conduir Com a situação de Ana Eli ora para Ana Olha para Ana E diz Ana Vai em paz Ana Porque Deus já Ouviu o teu clamor Ah, como eu queria Crente como Ana Aqui nessa noite Ah, como eu queria Obreiro como Ana Nessa noite Tem gente que para ouvir A voz de Deus Só se colocar a mão Na cabeça dele E profetizar Senão ele não acredita Ei meu irmão Nós não estamos aqui Falando historinha Nós não estamos falando Ficção Eu estou falando Palavra de Deus E essa noite Eu quero profetizar Vá para casa Cantando Porque a tua luta Acabou Quem acredita Jogue a mão para cima E adora Porque ele é Deus Só quem acredita Levante os dois Bração bem alto Por gentileza Levante Levante Da cantura Manaché Levante Segure as mãos Quem não acredita Deixa embaixo Mas quem crê Na palavra profética Levanta Segura ela Oriando Oraste Canto Levante O cantar Abanai Deus está mandando Dizer Acaba hoje A tua amargura Minha santa Acaba hoje A tua amargura Do teu filho Lá no mundo Da tua filha Lá no mundo Acaba hoje A amargura financeira Em nome de Cristo Jesus Aonde tiver Uma mão levantada Que crê no poder Da profecia Da palavra Rema Da palavra profética Receba a tua vitória Receba a tua vitória Adora a Deus Por um minuto Porque eu te espero Recanto 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 Te lexura Macanto Deus está conseguindo A visão Para mim Aqui Essa noite Eu estou Contemplando Uma benção Muito grande No meio Dessa nave Dessa igreja Oh Pare de chorar Meu irmão Deus manda Eu lhe dizer Cântico De O cântico De Salomão Verso 2 Verso 12 O tempo De cantar Chegou Para a tua vida E para a tua alma Sabes por quê? Não é porque você Tem uma voz grossa Não é porque você Tem um lindo carro Importado Estacionado Na igreja Não é porque você É melhor do que Aibenão É porque você É um queridinho De Jeová É porque você É uma queridinha De Deus Deixa eu lhe dizer Uma coisa O mesmo Deus De Ana O mesmo Deus De Jacó O mesmo Deus De Abraão O mesmo Deus De Pedro O mesmo Deus De João É o teu Deus É o nosso Deus E ele está dizendo assim Ainda que tu passe Pelo vale Da sombra Da morte Você não tem que temer Mal algum Você não precisa Ficar assustado Ele está lá Para te ajudar Ele está lá Quando sente a presença Do Nazareno Aqui hoje Eu estou sentindo Uma graça divina Aqui nessa noite Para você alimentar O seu corpo Você tem que abrir a boca Para você beber água Você tem que abrir a boca Deus olha para a Samaritana Jesus disse assim Muitos dizem Que é em Jerusalém Para adorar Deus está enlonjado De religioso Deus quer crente Que ama ele Deus quer crente Que sabe adorar ele Sentado Ou em pé Com luta Ou sem luta Quantos já sabe Adorar ele Deixa eu ver Só isso Só isso Eu acredito Que tu pode fazer mais Eu acredito Que tu faz mais Deixa eu lhe dizer Uma coisa Eu estou vendo Uma mão branca Aqui nessa noite E esta mão É do meu mestre Eu vejo ele Tocando interiores Toda auto-inferioridade Que você sente Na sua vida Ei Não tem ninguém Melhor que ninguém Melhor e maior É Deus Ei Pregue como Deus Te ensinou Canta como Deus Te ensinou Soba aqui na unção De Deus Porque quem exalta Quem abençoa É Jeová Jiré O nosso Senhor Ei querido Quem é queridinho De Deus Tem a identidade Própria Quem é queridinho De Deus Tem uma personalidade Só Eu conheço Pessoas Que querem Fazer marabalismo Eu conheço Pessoas Que querem Inventar Querem usar A roupa de Saúl Davi sabia Que ele ia Para a batalha Mas ele sabia Que ele não era Qualquer um Ele era Querido de Deus Ele era Ele sabia Que no ungido De Jeová Na menina Dos olhos de Deus Ninguém toca Ninguém toca Ninguém toca Ei O câncer Não vai te pegar A pobreza Não vai te pegar Deus vai prosperar Mil cairão A tua direita Dez mil A tua esquerda E tu E tu Não será atingida Quem acredita É nisso Solta o teu grito E dá uma glória Para Jesus Eu estou sentindo Uma graça De Deus Muito forte Aqui nessa noite Davi O Saúl diz Davi Você rapaz É habilitado Na guerra Davi disse Deixa eu contar Uma coisa Para você Existe Irmão Lodivico A hora certa Existe a hora certa Pastores De nós contar Os nossos testemunhos Davi olha para o rei Saúl E diz Rei Saúl O teu servo Estava lá no pasto Cuidando da ovelha Do meu pai Gessé De repente A boca Queijou Uma das minhas ovelhas Eu estava cantando O Salmo 23 O Senhor O Senhor é o meu pastor E nada Vai me faltar E quando eu abro os olhos Eu vejo o leão A boca errado Uma ovelha minha E estava saindo Pela lateral Eu fui lá Peguei na barba dele Abri a boca dele Matei o leão Não bastasse o leão Veio o urso também A boca Queijou Um das minhas ovelhas E eu fui lá também Saúl Sabe o que eu fiz? Eu não me covardei Eu não voltei para trás Eu abri a boca dele E peguei também a ovelha Ei, aí Saúl disse O que é isto? É que eu sou O queridinho de Deus Eu estou fazendo uma conjectura Para que você entenda É que eu sou Jodozinho de Deus Ei, irmão O que é seu? Deus me manda te dizer Ninguém vai roubar Ninguém vai pegar Quem quer um salmo de Davi Levanta a mão O que é céu Ninguém vai passar Na tua frente Mas não usa Amadura de ninguém Não usa Linguagem de ninguém Não bajula Seja você Confiante em Deus Quanto sente o amor De Jeová aqui? Pelos olhos da fé Eu estou ouvindo uma palavra Muito grande Escrito aqui Amor Deus está dizendo Eu te amo Eu te amo Deus está dizendo Pastores para nós Ele nos ama Ele nos ama Davi olha e diz Deixa que eu vou Com a minha fundinha E com apenas As cinco pedrinhas Ei, senhoras e senhores Seja você mesmo E use o seu talento A Bíblia diz Cada um Fica na vocação Que foi chamado Essas pessoas Que não são alegres Pela salvação Que ganharam Essas pessoas Que não são alegres Pelo trabalho Que tem querido E querida Fica na vocação Que Deus te chamou Se Deus te chamou Para louvar Um hino de adoração Louve com alegria Se Deus te chamou Para louvar Um hino de reteté Louve um hino de reteté Se Deus te chamou Pastor Para ser um cidador Ensine com alegria Ensine com amor Ensine com felicidade Cada um fica Na vocação Que foi chamado Não adianta usar O talento do outro Não adianta usar A personalidade do outro E nessa noite Deus está dizendo Que Ele está te levantando Que Ele está te ungindo Para lá na tua rua Tu profetizar vitória Lá na tua igreja Aonde você vai Deus vai derramar Poder e unção e glória Por causa do teu talento Por causa da tua chamada Quem acredita nisso E pode louvar a Deus Deixa eu correr A terceira coisa Que nós aprendemos Que escolhemos Caminhar no caminho Da verdade Porque nós oferecemos Para Deus O verdadeiro louvor De sacrifício Ouçam o que a Bíblia diz No verso 5 Diz assim Oferecei louvores de justiça E confiai no Senhor Diz a Bíblia Oferecei louvor de justiça E confiai no Senhor E confiai no Senhor Quantos querem oferecer O louvor de justiça O louvor de gratidão O louvor de verdade Ainda Hebreus 13 Verso 15 Diz assim Portanto Oferecemos sempre Por Ele A Deus Sacrifício de louvor Isto é O vosso fruto De vosso lábio Que confessa Jesus Cristo Jesus Cristo Vamos fazer um coral aqui Quantos querem confessar Que Jesus é o Senhor Então levante a sua mão Segure 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 ela lá em cima No tópico de 3 números Você vai gritar Jesus Cristo É o Senhor Um Dois Três Jesus Cristo A título de ensaio está bonito Mas vamos gritar Para vibrar o templo E para toda a potestade Ouvir Que Jesus Cristo É o Senhor Da nossa vida Um Dois Três Solta o grito Olha para o sermão Diga Jesus Cristo É o Senhor Da nossa alma Jesus Cristo É o Senhor Do nosso ministério É bem verdade Que ele está dizendo Nós escolhemos o caminho Para oferecer o verdadeiro louvor A Deus Olha o que o Abreus Está escrevendo Ele diz que nossos lábios Tem que declarar Eu fico meio assustado Quando alguém diz assim Estou adorando a Deus em espírito Tu tem que adorar a Deus em espírito Lá no trabalho Tu tens que adorar a Deus em espírito Lá na escola Aqui é um templo Onde a tua boca Tem que confessar Que Jesus Cristo É adorável Que Jesus Cristo É rei dos reis E Senhor dos senhores Existem pessoas Que ficam colocando Alguma tramela Em seus lábios Dizendo Se Deus querer me dar Ele vai me dar E deixa eu lhe dizer uma coisa Eu analisando Essas pessoas Que criticam Nós Que somos conferencistas Pregamos ali Lá E acolá Que queremos ver O movimento O agir O operar de Deus Clamo E reclamo Da nossa Eloquência Diz que nós Não podemos pedir Para levantar a mão Diz que nós Não podemos pedir Para dar glória a Deus Alguém Daga assim Eu só faço Quando sinto Deixa eu lhe dizer uma coisa Você já percebeu Que entra mês Sai mês Entra ceia Sai ceia Tu nunca sentisse vontade De abrir a boca De levantar as mãos Deixa eu lhe dizer uma coisa Vem ano Sai ano E tu não sente vontade Eu acho que o teu sentido Está ferrujado Mas tem óleo de Jeová Aqui nessa noite Para você levantar a mão Para você abrir a boca E glorificar a Jesus Quantos querem dar uma adoração verdadeira Levante a mão Jogue a mão Pula Deixa Deus agitar A sua alma É isto que nós escolhemos O caminho da verdade É onde nós apresentamos O louvor Com o sacrifício Senhoras e senhores Quando existia A propiciação Aonde era levado No propiciatório Uma ovelha Algum animal Para ser sacrificado Ali Para expressão Para perdão De pecado Ali tinha um sacerdote Mas agora O nosso Cristo Fez o melhor sacrifício E João diz Olha para ele Levante a cabeça E diz Eis aí o corteio Que foi morto Para remissão De nossos pecados Quantos creem Que o sangue de Jesus É poder Para perdoar pecado Quem crê Que o sangue dele Perdoa Só quem é perdoado Adore ao nome do Senhor Ei meu irmão Ei adolescente Você pode errar A vida É uma alta Adaptação A vida Nós temos que entender Ela é complexa Para viver A existência da vida É complicada Ora estamos lá em cima Ora estamos lá No vale Ora estamos Nos banquete Ora estamos Na solidão O que é isto? O nosso Deus É um Deus Que dá resposta Para tudo Os reis Ciro disseram Vamos atacar ele Lá no monte Porque Deus É só da altura E aí Deus Deus falou com o povo De Israel Agora eu quero levar Vocês para o vale É lá no vale Que vocês vão me louvar É lá no vale Que vocês Pastor Paulo Deus é lindo Deus é tremendo Deus é magnífico Eu sei que você Perdeu alguma coisa Quando eu cheguei na minha casa Quando eu cheguei na minha casa Eu tomei um susto Fiquei estarecido Perplexo Perdi todos Meus nove Perdi tudo Que eu tinha E fiquei assustado Mas ouvi uma voz No meu ouvido Dizendo Filho Eu sou dono de tudo Eu comando E alguém pensa Que a gente está aqui Como um maravilhista Alguém pensa Que a gente está aqui Para emotivar Emocionar Não Eu estou aqui Para te dizer Que vale a pena Louvar a Deus Eu estou aqui Para te dizer Que vale a pena No vale Dar um louvor Para Deus Nessa noite Não importa Qual é o vale Que você está Se é o vale Dos abandonamentos Se é o vale De pessoas Que te desabandonaram Na caminhada Se é o vale Do desemprego O vale conjugal O meu Deus Está dizendo Eu estou aqui Para te dizer Eu vou tirar dessa Eu vou mudar A tua história Quem acredita nisso? Você acredita? Então faz alguma coisa Para a gente ver Manifesta Gesticula Salta Aplauda o Senhor Elia Eu não quero ser super homem Já faz dois anos Que eu ministro A palavra Como itinerante Está ali A minha Digníssima esposa Mas hoje Eu falei Para Deus Deus Eu acho Que é a última Pregação Minha A dor é grande Mas o Senhor Inspira o nosso coração E aí o Senhor O Senhor O Senhor diz Filhos É da hora Mais difícil Que eu arranco A melhor Despregação Um sonho Um sonho Pastor Cezino Em 2006 Eu preguei aqui Eu falei Eu falei Que eu pregava Para as árvores Eu me lembro Que quando eu pregava Para as árvores Adolescente 15 anos 14 anos Eu preciso Contar essa experiência Para vocês Querendo ser um jogador De futebol Querendo fazer sucesso Eu assisti O todo Jogo De repente Eu recebo Jesus Como meu salvador Quando eu recebo Jesus A única coisa Que desce na minha mente Eu disse Eu quero ser um pastor E atrás Da minha casa Existia um campo Eu preciso contar isso Que alguém não viu Adolescente Olha a maluquice minha Mas são maluquice Que Deus vê São coisas Que Deus enxerga São coisas Que Deus está visualizando Eu me lembro Que eu gostava De um reto eterno Deus já era Pastor Cezino Já era fogo puro Eu me lembro Que eu queria ver As pessoas caindo Eu quebrava as árvores E aí eu fazia Uma grita cera E dizia Olha aqui meus irmãos A irmã caiu Com o poder de Deus Eu lembro que um dia Eu gritando E alguém disse Vamos matar esse doido E eu saí Só no escuro Porque eu estava com medo E a minha Vovó Que morreu em Cristo Está com Cristo Aceitou Jesus E disse O que tu está gritando lá Eu falei É que Quantos acreditam Que sonhos Não pode morrer Alguém acredita Está muito fraco Irmão Dá um grito mais alto Às vezes Estamos reciclados Às vezes As pessoas Colocam a gente De lado Eu fico admirado Com o Pastor Cezino Quando o Pastor Cezino Disse que Deu atenção Aquele jovem De 16 anos Eu me lembro Que eu estava No retiro O pastor meu Esqueci a Bíblia dele Imagina a luta Que eu fiz Para ter aquela Bíblia Eu disse É minha É minha Eu li E disse Um dia Eu vou ser um pregador Eu pregando Para as árvores Eu ouvi uma voz Que disse assim Um dia Tu não vai pregar Para as árvores Um dia Tu vai pregar Para os meus filhos Eu tinha 14 anos Eu não sabia O que era a voz Do Espírito Santo Depois sentei Alguém pensa Que são meus superólogos Meu pai não é crente Meu pai passou Mais preso Do que fora Criado só Por uma mãe Mas uma mãe Que tinha um coração Para Deus Ela olhou no ventre dela E disse Eu consagro Meu filho Para Deus Eu não tive alegria No meu casamento Mas eu quero ter alegria Com meus filhos E ela passava A camisa do meu tio Que era pastor E dizia Um dia eu vou passar A camisa Do meu filho Que vai ser pastor Várias vezes Ela passa a minha camisa Para ir para o congresso Pregar Quantos acreditam Que lá atrás Das árvores Deus coloca aqui No púlpito Da sede Dos ideões Que acredita nisso Jogue a mão Para cima E adora Você quer dizer Deus Se até aqui Então está bom Minha mãe diz Não desista Eu digo Uma coisa Que não dá Porque querido O que Deus gosta De pessoas que sabem Oferecer o verdadeiro Isso é difícil Aí você vê Eu com um bom carro E se você vê Minha casa Não tem nada Tudo desarrumado Tudo desorganizado E aí eu penso Eu vou ter que pregar Senhor E o Senhor disse Ainda vai ter que Profetizar para o meu povo Porque eu sou dono Do ouro e da prata Quem acredita em profecia Os dois braços Assim Adolescente Deus te vê no banheiro Deus te vê na penteadeira Da tua mãe Deus te vê lá na sala Ele te vê Ele vê Alguém falava Para o meu pai O meu pai saiu da cadeia E disse Você é quem? Meu pai lá trabalhando No mercado Pastor Cílio E alguém disse Você é filho O Alexandre é seu filho Ele olha e diz É meu filho E eu não pude criá-lo Não pude educá-lo Se eu tenho uma linguística boa Porque eu estudei Só que a minha mãe É a hora Eu quero profetizar Para você Serva de Deus A tua adolescente Vai fazer faculdade A tua O teu jovem Vai ser Um grande louvador Do nome do Senhor O teu filho Vai pregar Nos grandes púlpitos O teu filho Vai ser um empresário Eu não estou brincando Eu estou profetizando Quem acredita Levante a mão E adora Vai ser A minha tia falou O pai é drogado O filho vai ser drogado Hoje ela tem o meu DVD Ouvindo na casa dela Deus muda Deus transforma Deus muda a história Ele tira do lodo E coloca sentado Com os príncipes Quem quer adorá-lo Quem quer exaltá-lo Das árvores Ele coloca no público Eu estou sendo renovado Nessa noite Eu estou recebendo Algo do céu Nessa noite Essa noite Só quem tem sonhos Se coloque de pé Só quem tem sonhos Só quem acredita Que Deus pode tirar lá Do trás Os currais das ovelhas E colocar como rei De Israel Só quem tem sonhos Eu queria que todos Adolescentes Que deem sonho Sai do seu lugar Vem para frente Sai do seu lugar Diga Dá licença Dá licença Esse pregador Pregou para as árvores Eu também vou ser Eu também vou ser Nós vamos ser Pastor Paulo Obrigado Lorde Vico Pela confiança Nós vamos ser Só quem tem sonhos Sonhos de ter Sua empresa própria Sonhos de ter Os seus carros Suas casas Só quem tem sonhos Todos adolescentes Eu queria que o papai A mamãe que está aqui Saia do lugar também Saia do lugar Motivo que nos leva A caminhar o caminho Da verdade Porque sabemos Que Deus nos ouve Porque damos O sacrifício de louvor Porque é Deus Quem nos exalta É Deus Quem nos alegra Alabacanturabanai Sai do seu lugar 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 Isto Todos que tem Uma promessa Grande de Deus Sai do seu lugar Nesta noite Todos que querem Uma alegria espiritual Nesta noite Sai do seu lugar Venha 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 Porque é Deus Que nos exalta Versículo 5 Diz Versículo 6 Diz Puseste Versículo 7 Alegria Exaltasse A nossa vida Quantos Ei Deus Está me dizendo Que está enjoado Da humilhação Que te humilhou Que te predejaram Que te go É o tempo Da tua exaltação Só quem crê Que vai ser exaltado Vem para frente Vem senhora Vem senhor Vem 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 Se você crê Nessa palavra Que eu preguei Eu não usei Ficção Eu não usei História Eu usei Bíblia Bíblia Nessa noite Eu preguei Palavra de Deus Tebandura Baxé Me sinto honrado Pastor Sizino Pregar do lado Senhor As pernas tremem Vem Vem para cá Corre para cá Irmã Eliane Deus está me dizendo Que tem irmãos Apregnado no banco Que Deus tem uma promessa De exaltação E falta você sair daí Vem para cá Para frente Porque a Bíblia diz Chegai-vos a Deus E Deus chegará a vós O ato de sair Do banco E vir para frente É um ato de humildade É um ato de simplicidade É um ato de reconhecimento Saia daí Você que tem uma promessa Você que tem uma promessa De ser exaltado Saia daí Você que está passando luta No casamento Financeiramente Ministerialmente Saia daí Vem para cá Vem para cá Vem, 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 vem É a sua noite Eu vejo lágrimas Caindo dos adolescentes Eu tinha 14 anos Quando eu pregava Para as árvores Nessa noite Adolescentes Do Senhor Deus está vendo As seus desejos Eu vejo um renovo Uma restituição Eu vejo uma restituição Vem para cá Remeliano Pele licença aí Adolescente Ergue as suas mãos Porque escolhemos O caminho da verdade Porque Deus Nos ouve Porque oferecemos O sacrifício De louvor Porque é Deus Que alegra Nossa alma E o último Porque é Deus Que nos exalta Eu queria que os adolescentes Que estão aqui na frente Fizessem assim Com as vossas mãos Por favor A noiva de Cristo Estenda as mãos Aqui para esses adolescentes Que serão as cantoras Da manhã Que serão os pastores De amanhã Que serão Eles escolheram O caminho da verdade E quem é Verdade É o Senhor E o Senhor Será verdadeiro Para com as suas promessas Após a minha oração A irmã Helene Vai cantar Fervorosamente Ó Deus Todo poderoso Vivo eterno Eu não vim Motivar ninguém Eu não vim Mexer com a massa Quem mexe com a massa Com o pão da igreja É o teu Espírito Santo Nessa noite Pai Eu me sinto galardoado Pela tuas bênçãos Eu me sinto honrado Deus Eu não tenho palavra Para magnificar Para agradecer O teu nome É nas poucas coisas Que eu vejo tu E hoje Muitos poderiam Estar aqui ministrando Pregoando Mas tu Eu ouvi o meu clamor Tu olhou Para a minha alma Obrigado Por estar ministrando Com esses homens de Deus Com o pastor Cizino Bernardino Este grande Pachiarca Este profeta Da nação Que tem profetizado Para os pregadores Tem trazido Revelações Pregadores que estão Mão sobre os adolescentes Fala em língua Adore ao Senhor Levante a tua mão Aleluia E deixa O Senhor Oh glória a Deus Aleluia O sol O sol O sol se esconde Sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite Sem dormir As lutas As lutas em tua porta Vem bater Exalta o nome do Senhor Na intenção De te fazer Na caminhada Deus está te ouvindo Ele entende Manda alguém Te socorrer E por você Deus estremece E se der Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele manda um ano Já deu o cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está só Pranto, homem potente Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Deus vai ter que guerrear Deus está renovando Batiza, batiza Abre a boca, adolescente Não deixe seus lábios Parados Não deixe seus lábios Paralizados Não deixe seus lábios Lágrimas nos olhos Abra a boca Abra a boca Você ora Solução Ao teu Deus Embora o que? Forças pra Te socorrer O céu se move O céu se move Porque Deus atende Ele atende O teu pranto Ele entende Escuta E manda alguém Te socorrer Cante comigo E por você Ele está só Pra doar Para doar o que? Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Abra o seu coração Deus vai ter que guerrear Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E por você Deus se serve Nesta terra Quebra as cadeias Pra te libertar Onde estiver Ele me manda a mar Já tem um cativeiro Para te buscar Deus entra em ser Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem trocar em você Está colocando em Deus E procurando ovo Para se queimar Você está só Pra doar o que? Você tem mil motivos Pra seguir em frente Quem vier te ofender Deus vai ter que guerrear Glória a Deus Eu creio Deus vai ter que guerrear Guerrear Eu queria que você Adolescente Desse um abraço No seu irmão Na sua irmã Diga trilha Esse caminho da verdade Porque este caminho Nos leva a exaltação Nos leva o pódio Da vitória Você que está aí no banco Seu irmão da esquerda Da direita Por gentileza Dê um abraço nele E diga caminha Trilha neste caminho Que lhe leva para o cântico Para a exaltação Observamos aqui Visualizamos aqui Muitos adolescentes Rasgando o seu coração Derramando as suas lágrimas Deus os abençoe Poderosissimamente Deus os abençoe Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Meus queridos Adolescentes Amanhã Às 19h30 Pastor Amanhã Às 19h30 Eu quero orar Por você E pela tua esposa É Nós vamos orar Por vocês Para Jesus ajudar Abençoar Aleluia Pastor Amanhã Haverá ônibus Passando nas congregações Sim E também Uma manhã De consagração Para todos os adolescentes Aqui no Tempo Sede Iniciando às 7h30 Aleluia Pastor João Amaral Vai lá E abençoa Aquele casal ali Aleluia Vamos ajudá-los Em oração Irmãos Hoje eu estou Com voz cansada Já não tenho uma voz Assim como ele Mas a gente Fica feliz De ver Deus Abençoar Pregadores novos Gente nova Se levantando É Isso é coisa muito linda Eu choro de alegria Porque quem vive eu Vocês não me conhecem Vocês não me conhecem Agora Depois de 32 anos Para cá Que faz 32 anos Que eu estou aqui Que vocês me conhecem Mas a minha vida Quando adolescente Vocês não conheceram Não Conheceram Não é Vocês não conheceram Eu estar no pulpo da igreja Hoje Ser presidente da igreja Sem breve Deus Ser O presidente Do Gideon Missionado Na última hora Acabei de chegar Do Rio de Janeiro Agora Pregando para aquele povo lá Mas a gente Eu começo a olhar Meu Deus Um rapaz Com a tarrafa na mão A uma hora da manhã O dia amanhecendo E eu jogando a tarrafa Na praia Para trazer peixe Para sustentar Para ajudar meus irmãos Meu pai Né Matando boi Tirando couro de boi Roendo pedacinho de osso Para ajudar a família Rechegando depois Carvão Uns porões do navio Carregando sacos De setenta quilos Na cabeça Nessa tua idade O que eu não poderia Fazer agora Mas agora Eu faço aquela oração De salmista Agora que já estou velho De cabelos brancos Não me desampare Ao Deus Até que eu ensine A essa geração A tua glória E aos vindouros As tuas maravilhas Né Mas eu me alegro De ver gente nova Eu glorifico a Deus Porque eu tenho Proção de gente nova Vocês são maravilhas Eu quando vejo Vocês pregar Eu choro de alegria É Eu fico feliz De ver Deus levantando De nosso meio É Pregadores Para trazer uma mensagem Essa gente Que empolga Que anima Né A nossa gente Deus nos tem De lado a simplicidade Ele nos coloca Para trazer A mensagem dele Para a nossa edificação Que Deus abençoe Nosso querido Pregador Que foi escolhido Para pregar aqui Essa semana Bom Alessandro Deus que abençoe A sua esposa Que possa ser Uma grande companheira A vida de vocês A vida de vocês Não vai passar Só por isso Não Você vai deixar De ser Intenerante Um dia Para dirigir Uma igreja Também Porque esse É o plano divino Para todos nós Aleluia Vamos orar por eles Vamos abençoá-los Passou o João Ora o Senhor Aleluia Aleluia Oh Deus Abençoa Senhor Molesando Que trouxe Essa palavra Para nós Aqui Essa noite Oh Pai Continua usando Nas tuas mãos De uma maneira especial Tchau